Ouvir a música e claramente honrá-la quando for necessário. Produção, Blade! Ouvir a música e claramente honrá-la. Eu não esperava que um dia você mesmo mudaria. Eu esperava que um dia você a tratasse como uma rainha e não davia. Você sempre que bebia era feliz todo dia. E ela sempre te entendia, satisfazia as tuas vontades quando tinhas. Só que agora estás pior e eu lamento, tu tens que mudar o teu comportamento. Quando ficas quieto e pensas no teu prego, mas saiba que a madeira racha sempre quando há pregos. Ela é mulher e não roubou, tem sentimentos e não lhe faça de mal. Tenha juízo, dá carinho e amor. Qual é o problema? Vás-lhe matar a tua esposa. Estão-te a bifar, vão-te bifar. Estão-te a bifar. A causa das tuas manias na sua casa. Estão-te a bifar. Vão-te bifar. Estão-te a bifar. A causa das tuas manias na sua casa. Estão-te a bifar. 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 São da igreja. Mas eu sei, só que não é muito meu forte. Mas sabe? Sei, sim. Eu não vou precisar muito de...